1. Oceano Atlântico Norte Imagine uma ilha, plantada no meio do Oceano Atlântico Norte, a 900 km de Portugal continental. Uma ilha na qual a montanha por vezes beija o mar, límpido e azul, uma ilha onde existem quedas de águas sussurrantes, veredas, trilhos e quase 1.500 km de elevadas. Uma ilha onde ainda existe uma floresta endémica lauricilva preservada, património mundial natural da Unesp. Que a madeira é terra de beleza e impar e de inúmeros encantos e desafios, ninguém duvida. Mas experienciar inloco e de forma ativa todo esse deslumbramento, ou pelo menos, os cenários mais espetaculares desta ilha, é apenas o privilégio de muito poucos. Esse estimulante desafio de atravessar a ilha de Lés a Lés, no sentido sudeste-noroeste. Iniciando em Ponta de São Lourenço ao nível do mar, com passagens pelos pontos mais altos da ilha para depois regressar novamente ao nível do mar, em Porto Muniz. Esta será uma viagem que o transportará para o imaginário de outros tempos, onde a alma do madeirense não se deixou vencer pelas vicissitudes da orografia da ilha. Este é o nosso desafio. Percorrer 110 km em 5 dias. Acompanhe-nos nesta aventura. Olá! Dando aqui início à nossa travessia da madeira Lés a Lés. Começando aqui na Ponta de São Lourenço. Estamos subindo aqui a lavareda da Boca do Risco. Este é o primeiro dia. Tenho ideia de fazer isso em 5 dias. Vamos acabar no Porto Muniz. Venha daí! E este é o primeiro dia. E este é o primeiro dia. O que acontece? E o primeiro dia? E o primeiro dia. E o primeiro dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri ao quilómetro 17 portanto veio mesmo a calhar quer dizer que hoje não se possa comer não, hoje não se possa comer e é isso, pronto vamos continuar com o caminho de paz sozinha para mim nós vamos A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não foi programado mas nunca sabemos o que é que vamos percorrer num dia mas hoje durante o dia percebimos que íamos estar ao fim do dia no pico ruivo e como existe lá um abrigo de montanha de soné e felizmente havia desmobilidade, portanto depois à noite a vez de acampar vamos ficar no pico do no refúgio do pico ruivo e vamos ter a oportunidade de ver o porto de sol hoje e o nascer de sol amanhã portanto esse dia está a prometer esse dia está a prometer e aí e aí e aí Música Ora, estamos aqui no nosso terceiro dia, etapa número 3, Madeira Lézalás. Estamos a fazer aqui a vereda de encomiada. Uma coisa muito boa. O fim da tarde de ontem, esse começo hoje, muito bom. Muito bom. Temos uma boa noite de descanso. Estivemos lá no refúgio do Pico Ruivo. Valeu a pena. Dei para tomar um banho, carregar baterias da máquina. Dei para jantar. Dei para ver o porto de sol. Hoje de manhã vi-se o nascer de sol. Este é um dia espetacular. Portanto, a coisa promete outra vez hoje. Onde é que vamos parar hoje? Não faço a mínima ideia. Enquanto eu tiver pernas para andar, é para lá. Música 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 Agora chegamos sensivelmente a meio do trilho ou da vereda da encomiada, que é esse ponto aqui, mas engraçado, nós já estivemos aqui nesse ponto, quando fizemos no outro dia o caminho real 27, que foi cortar do norte para o sul, nós passamos aqui e descemos ali para o Corral das Freiras. Hoje a gente vem de este, está indo para o oeste e vamos fazer aqui essa subida para continuar aqui o trilho da encomiada. Pai, hoje eu estou espantado com essa paisagem, é uma grandeza e o dia está espetacular. Bom, falta 7.3 km para o almoço, vamos a isso. Música 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 Nosso objetivo final já se encontra à vista. Música 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 Ah, mas não acabou, eu continuo. Agora estamos a caminho do Paúl da Serra, é isso, estamos no quinto dia, está quase lá. Estamos quase no fim da nossa Madeira Lés a Lés, estamos aqui na última subida para chegar ao Porto de Muniz, estamos aqui na Ribeira da Janela, o mar está que não mexe, um dia de sol, temos aqui uma boa subida ainda para se fazer, e depois claro, só descer para lá, estamos quase lá e a gente já se vê lá, está bom? Música 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 Música